Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur É só me impedir Soldado bancário Que assumo o chofer Eu paro de ser De ser De ser cantor É só dizer Para não morrer Meu único amor Eu largo que sou Você zelador De um prédio qualquer Sentado ao portão Ao portão Tem sonhos que você sonhou Diga o que cê quer Se acaso não quiser Feliz eu serei Seu nada a mais Nada de amor Tchu 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 Mas I love you Tchu 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 Mas I love you Eu largo que sou Eu largo que sou Você zelador De um prédio qualquer Sentado ao portão Sentado ao portão Ao portão Dos sonhos Que você sonhou Diga o que cê quer Se acaso não quiser É Feliz eu serei Seu nada a mais Um nada de amor Tchu 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 Mas I love you Tchu 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 Obrigado.